Ninguém julgue, ninguém pense que o bom povo alquantarense vive de modo ordinário. Tem o signo de Jesus, que é a rua da cruz, que leva a cruz ao calcário. Tem-lá duas estrangeiras, portuguesas portadeiras na condição e o trato. Bairro pobre, mas bonito, do princípio do albito, a ouvir o seu do trato. Alcântara, Alcântara és bairro novo, mas tens título de ponte. Porque vives a trabalhar, tens vida, tens vida por movimento, do fiozo ao livramento, do semeio à tua idade. Alcântara, Alcântara és bairro amado, não tens justo passado, trabalhas ganhas o pão e apenas por trabalhas. O teu povo tem medalhas na palma de cada lado. Meu Deus! Aplausos Obrigada.